Reviravolta, Flamengo faz novas exigências para clube formador de Natan Negócio pode não acontecer, e zagueiro deve continuar no Mengão Internacional de Porto Alegre faz sondagens pelo atacante Michael Essas e outras você confere a partir de agora no seu canal Rafa Flamelo Cola, 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 cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal Continue compartilhando os nossos conteúdos se você ainda não é inscrito aqui embaixo Tem um botão vermelho, é muito importante a sua inscrição Não se esqueça, é claro, de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos, as nossas lives Todas as notificações do canal Acompanhe até o final para você não perder nenhum detalhe Tem muita informação no vídeo de hoje e tem um comunicado importante Atenção você que comprou o pacote e vai assistir o FlaFlu na FlaTV+, não sai daí que já já a gente explica Mas antes, uma informação que chega do Sul O Internacional de Porto Alegre realizou uma sondagem pelo atacante Michael Tudo porque o novo técnico Miguel Ángel Ramírez quer dois atacantes na ponta Atacante veloz, que é o caso aí do Michael Essa sondagem aconteceu diretamente com o Flamengo, mas esbarrou nos valores Curiosamente, é o segundo clube brasileiro que tentou fazer uma sondagem para enviar uma proposta E tirar Michael do Flamengo O primeiro foi o São Paulo Recentemente, em entrevista coletiva, Michael acredita que 2021 será a temporada da volta por cima Ele não quer ser emprestado, quer continuar no clube, dar resultado e fazer história A negociação não avançou porque o Flamengo não autorizou a saída de Michael para um clube brasileiro Até para não reforçar um clube brasileiro Agora a gente entra na principal informação do vídeo Ontem, o jornal O Dia noticiou que toda a questão do Natan pode ter uma reviravolta A negociação neste momento está travada E aí eu vou trazer aqui todas as informações para o torcedor rubro-negro Quem ainda não acompanhou vai saber agora de todos os detalhes O Porto Vitória, um clube do Espírito Santo, que é o formador do zagueiro Natan Tem 40% dos direitos econômicos do jogador O Flamengo está negociando com o Red Bull Bragantino desde janeiro Essa negociação não aconteceu agora Essa negociação vazou agora porque estava aí em momentos finais A documentação, inclusive, enviada pelo Red Bull Bragantino já estava na mesa do Flamengo Foi um pedido do treinador Maurício Barbieri E tudo isso sofreu uma reviravolta nas últimas horas Tudo porque o Flamengo, que já tinha acertado com o Porto Vitória O Flamengo entrou em contato com o Porto Vitória e pediu uma porcentagem a mais do zagueiro Natan Para levar mais dinheiro na negociação com o Red Bull Bragantino O dirigente do Porto Vitória já tinha aceitado as condições do Flamengo Só que antes de assinar a papelada, o Flamengo novamente entrou em contato com o dirigente do Porto Vitória E pediu uma porcentagem a mais E aí foi que o negócio desandou O Flamengo tem 60% dos direitos econômicos de Natan E aí cederia uma parte numa futura venda do Natan Caso o Red Bull vendesse o zagueiro Aí entraria mais um dinheiro Que o Flamengo tentou fatiar ao máximo essa porcentagem do clube formador de Natan O Bruno Spindle, diretor executivo, como diz na reportagem Entrou em contato com o André Cury Que é quem está intermediando o negócio aí Entre os clubes Flamengo, Porto Vitória e Red Bull Bragantino O André Cury, o agente, entrou em contato com o Porto Vitória Falando das novas exigências, as novas condições do Flamengo E aí o Porto Vitória não aceitou E ainda disse o seguinte O Flamengo está querendo morder mais um percentual Para ficar com a grana A reportagem do jornal O Dia Entrou em contato com um dirigente do Porto Vitória Que pediu para não ser citado na matéria E confirmou que o negócio não foi sacramentado E que ficou sabendo da nova exigência feita pelo Flamengo Algo que não agradou internamente Tendo em vista que já haviam fechado um modelo de negócio Enquanto isso, o Red Bull Bragantino Que não tem nada a ver com a parada Aguarda toda a situação O Natan chegaria por empréstimo ao Red Bull Bragantino Até o fim do ano Pelo que foi acordado em um primeiro momento A operação renderia o Flamengo 27 milhões de reais no total Sendo 5 milhões agora no ato do empréstimo E 22 milhões pela obrigação de compra E o Porto Vitória iria receber aí Uma compensação financeira agora e outra no futuro Se o Red Bull vendesse o Natan Porque ficaria com uma porcentagem dos direitos econômicos do jogador Outro ponto favorável É que o Flamengo receberia todo esse dinheiro à vista O Red Bull colocou tudo em pratos limpos Foi transparente com o Flamengo Dizendo que os 5 milhões cairiam agora na conta do clube E os 22 milhões cairiam no ato da compra do jogador Então não seria parcelado Seria dinheiro à vista O Flamengo que tenta bater aí a meta orçamentária A receita de 135 milhões Com negociações de jogadores até julho de 2021 Ou seja, até julho desse ano Como o Flamengo já vendeu aí o Yuri César e o Lincoln O Flamengo conseguiu 45 milhões Restando aí 90 milhões para serem alcançados O Natan deixou o Porto Vitória em 2016 Quando foi para a Ponte Preta Porém no ano seguinte foi contratado pelo Flamengo Para o elenco sub-17 Lá para cá o Zagueiro ganhou grande destaque Tem um potencial incrível É uma joia a ser lapidada E com 20 anos o defensor já está aí nos profissionais do Flamengo Fez um contrato até o fim de 2024 A reportagem do jornal Dia Entrou em contato com o dirigente do Porto Vitória Clube Formador de Natan E esse dirigente disse o seguinte Negociamos E foi fechado verbalmente E na hora de assinar o contrato Os caras, ou seja, o Flamengo Os caras se arrependeram E querem renegociar Achei deselegante da parte do Flamengo Eu dei a palavra Não achei legal Hoje sai a lista dos relacionados Para o confronto contra o Fluminense E Natan deve estar na lista E deve ser titular Caso essa negociação não sofra uma nova reviravolta E não avance No momento Falando sobre essa situação do Natan Ele continua no Flamengo E a negociação está travada Emperrada Então para aquele torcedor Que fez barulho nas redes sociais Pedindo que o Flamengo não liberasse Acho que alguma coisa aconteceu lá E o dirigente do Clube Rubro Negro Queriam levar mais dinheiro no Natan E o negócio está emperrado A gente não tem como cravar aqui Se o negócio vai para frente Ou se vai continuar De momento é que o Natan continua no Flamengo Treinou entre os titulares E deve formar dupla de zaga novamente Com o Noga Curiosamente Eles têm cinco partidas juntos E o Flamengo não perdeu com eles na zaga Amanhã tem Fla-Flu 18 horas Maracanã pela terceira rodada Do campeonato carioca E aí torcedor O que você achou Dessa reviravolta Dessa negociação Virou novela hein O caso Natan virou novela Qualquer nova informação A gente traz aqui Para o torcedor Rubro Negro Por falar em Fla-Flu Em ação conjunta A dupla Fla-Flu Unificou os dados do Clássico E os duelos passarão a ser numerados A estatística oficial agora Indica 158 vitórias para o Mengão 133 para o Fluminense E 139 empates Então vamos lá Primeiro Vitória do Flamengo É o maior 158 Em segundo Empate 139 Fluminense em terceiro Com 133 Tudo isso em 430 jogos Foram 627 gols marcados Pelo Flamengo E 566 Pelos tricolores Tem uma frase que a torcida do Flamengo usa muito Ganhar Fla-Flu é normal E é verdade E o Fluminense é freguês do Flamengo em números Campeonato Carioca Campeonato Brasileiro Histórico dos Confrontos Eles ficam doidos com a gente E amanhã é dia de aumentar Essa estatística Flamengo e Fluminense se enfrentam 18 horas Já estaremos no Maracanã desde cedo Com todas as informações do Clássico Eu quero que você deixe aqui o seu placar Quanto que você acha que vai ser o jogo Do lado do Flamengo Um time misto Com a garotada E alguns jogadores que figuram No time principal Nos suplentes No banco de reserva E no Fluminense a mesma coisa O Fluminense ainda não virá Com o time titular A Fergie colocou em seu regulamento Que a partir da quarta rodada Aí sim os clubes devem colocar os jogadores Do elenco principal Para o campeonato Então o elenco do Flamengo Se representa na segunda-feira Dia 15 de março E aí o que vai acontecer? Rogério Senni Vai trabalhar com os jogadores Para a temporada 2021 Grande abraço Saudações rubro-negras A qualquer momento Voltaremos com novas do nosso Mengão Porque isso aqui é Flamengo